Luz, câmera, soma! Luz, câmera, soma! Acione, galerinha do que tu andou! E revoltando, e voltando na pergunta, matemática é uma ciência linda, maravilhosa, perfeita! Cadê a ciência, você vai fazer mistura? As pessoas aqui ficam com medo à toa da matemática, eu não sei por que tem medo à matemática! Eu adoro a matemática, é a matéria favorita! Professor, uma notícia muito boa, só para a hora que eu tive, hoje uma notícia boa, o meu pai vai vir amanhã para cá. Ah, graças a Deus, vai sair do hospital. Nossa, que bom! Melhor recuperação em casa. Mas a gente tem que ainda ficar uns 14 dias de molho em casa, né? Você sabe disso. Não pode ficar fazendo muita força, não pode pedir para ele fazer muito esforço. É, eu sei. É? Pai é pai, professor. Pai é pai. Dependendo do pai, o pai tem outro. É. Aí, voltando, Arsul! Não, você mostrou. Você mostrou a avó. Eu mostrou a avó. Não pode fazer esforço. Aí, voltando, Arsul! Eu, como professor, falo, os melhores deveres que se tem para corrigir são os deveres de matemática. Por quê? Não! Não existe conta mais ou menos certa, não existe conta mais ou menos errada. Ou é certo ou é errado. Errado, é errado. Se você pesquisa... Só tem um número que pode ser a resposta. Ah, mas isso aí é todo cuidado que tem que ter com a operação de matemática. Você errou uma coisa, errou tudo. Está crítico, professor, a primeira. Você errou uma operação, você errou uma coisinha de nada, você errou tudo. Você tem que ter cuidado. Matemática é fácil. Agora, você tem que saber lidar. Se você faz uma operação de qualquer jeito, aí, com certeza, você não vai acertar. Mas se você fizer com todo cuidado, primeiro a unidade, depois dezena, depois centenso, está tudo certinho. Professor, vamos fazer... Vamos lá! Para poder a gente fazer uma ginástica mental, saber direitinho, antes de partir para o assunto, que são duas técnicas de operações que hoje eu vou tratar aqui, antes disso, vamos fazer uma ginástica mental. Vamos fazer o chamado alongamento. Vocês, quando vão praticar um esporte, quando vão fazer alguma atividade física, você primeiro tem que fazer o alongamento, né? Porque é para você não ter problemas, se machucar e tal. Isso é cuidado, porque até a professora de educação física até ensina para vocês. A Lua tem ensino para vocês. Alongamento primeiro, para as pancadas da vida depois. Para as atividades depois. Aqui na matemática também é a mesma coisa. Vamos fazer um alongamento. Se lembrar das quatro operações que vocês fizeram até aqui. Então você tem uma operação... A primeira aqui e depois a outra aqui. Calma, senhor! Calma! Não empolga, não! Calma! Vamos com o calmo. A última hora de matemática aqui, o pessoal ficou muito aqueçado, foi muito amorossado. Calma! A gente tem aqui pessoas que têm ritmo de aprendizado mais lento. Então você já falando resposta, calma, vamos dar chance para todo mundo. Então olhando daqui, passa até fácil. Ah, é só seguir a sequinha e fazer as operações. Beleza! Mas se você errar alguma coisinha aqui dentro desse círculo, o resultado final vai estar tudo errado. Por isso que é aquele cuidado. Errou uma coisa, errou tudo. Então é fazer tudo com cuidado. Aqui é para estimular o cálculo mental. Já é o hábito de ter cálculo mental. Parar de depender de tabuada da vida e saber fazer as coisas de cabeça. Eu estou fazendo as coisas de cabeça. Pois é. Só em último caso que você faz tabuada. Você pega uma folha de rascunho, um papel qualquer, lembra daquela manha de fazer tabuada tabuada e pronto. Você passa a tabuada ali de cabeça. Vamos lá! Primeiro tem esse desafio número um. Vamos ver se vocês vão dar conta. Primeiro começa aqui. É 15, é 15, é 15. 5 vezes 3. 15. 15! Mais 10. Mais 10. Mais 25. 25. 25 mais 25, 50. Aqui não dá para ver direito, mas é 50 menos 18. Ah, 50 menos 18. Que dá igual a 42. Quase. Quase. 41. Presta bem atenção. 0 menos 8. 48. 42. 0 menos 8, não dá. Tem que pedir emprestado por 100. Então, 10. 32. 10 menos 8 ou 2? Opa! Falou que eu pedindo 32. 32. Aqui, ó. 0 menos 8, não dá. Tem que pedir emprestado por 5. 5 vira 4, 0 vira 10. 10 menos 8, 2. 5 menos 4, menos 1, 3. Fabrício foi em cima, foi em cima no golpe. 32 vezes 4. 32 vezes 4. Eita! Professor... 96. Ah, ah. Ah, agora, 128. 128. Eita! Tu também tá rapidinho, hein? Ah, eu acertei! 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 12. 128 menos 40. 128 menos 40. Mas tem que pedir emprestado também. 128, eu não sei. Faz num papelzinho aí. Pode ter. Professor! Professor! Tem como tirar 0 de 8, né? Fica 98, eu acho. 98? 98, não. Eu acho que fica 82, eu acho. Não! 88? Eu acho que é 98, professor. Eu tô achando que vai ficar por 70, 80. Eu chuto 88. Então, você tá chutando certo, hein? 88? Eu falei... Como assim? 88. 8 menos 0, 8. 12 menos 4, 8. 6. Ah, 8. 6. 12 menos 4, 8. 6. 88 mais 12. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 92. É 100, 100, 100, 100. 8, 92, sobe isso. É 100, calma. Não! 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10. 100. Então, aqui o resultado final é 100. Ah, eu também, né? É cada um contribuindo aqui com os cálculos mentais. Pessoal, vigiem aí os microfones de vocês. Vamos lá para o desafio número 2. Só mais esse aí e a gente já vai para o que interessa. Cara, isso aí está meio complicado. Nem sei qual é a ordem. Ah, 9 mais 10, 29. 9 mais 10, 29. Calma! 10 mais 10, 29. 29 mais 2, vezes 2. 1 vezes 2, deixa eu ver. 9 vezes 2, sobe... 58. 58. Aê, Fabrício! Exatamente, 58. 58 mais 38. 58 mais 38. 96. Na lata, certinho. 86. 96. Na verdade, é 96, não é 86. 6, fica 6. 90 menos... 96. 96. 93 menos 90. 6. 6, lá. 6. 6, 9. 6. 6. 6 mais 7, 13. 6 mais 7. 13. 13. O total? No final? No final disso tudo, resposta 13. É isso aí. Isso aqui foi até mais fácil do que esse aqui de cima, né? Mas isso aí é para estimular vocês a fazer o palco mental. O que é o palco mental? Essa atividade, não. Não tem no material impresso. Mas o que eu vou mostrar para vocês... Se tivesse, nós ia acertar na lata, que já está respondendo aqui. É, olha, não tem nem graça. Não tem nem graça. Aqui a gente tem que gostar de fazer o palco mental. Nós respondemos em poucos segundos. Agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui, vai servir para vocês fazerem atividade do material impresso. São duas técnicas de operações que vocês vão aprender aqui hoje. A primeira delas é a prova real. Não sei se vocês já fizeram isso no quarto ano. Eu ainda não entendo essa prova real, professor. Prova real? Ah, pode deixar. Eu mostro para vocês. Vamos lá. É uma... Por que é a prova real? Estou com medo, né? Que vocês aprenderem direitinho. Vocês não precisam nem mais de professor para corrigir conta. Vocês mesmos, fazendo a prova real, vocês podem corrigir para ver se a conta está certa ou se está errada. Só através da prova real. E como é que faz isso? Basta vocês terem a ideia de que o contrário da adição é a subtração. O contrário da subtração é a adição. O contrário da multiplicação é a divisão. E o contrário da divisão é a multiplicação. Então, primeiro, você precisa ter esse conhecimento. Sabe disso? Beleza. Vamos lá. Você topou com uma continha aqui. Vamos fazer aqui... 1996, dividido por... Não, a divisão ainda não. Calma, calma, calma. A divisão ainda não. Vai ter ainda uma prova... Vai ter a prova real da divisão. Calma lá. Ah, não. Eu não gosto de divisão. Eu também não. É muito problema, só de uma conta. É, mas vocês têm que sair daqui sabendo divisão, bonitão. Senão vocês vão só provar, não. Vamos lá. 1.432. Professora, a gente vai dar umas coisas. Diga. Na escola militar, tem que passar de teste, né? Sim. Você acha que teria chance em algum teste? De passar? Eu acho que sim. Você faz as atividades tudo certinho. Raramente você é nas operações. Vamos lá. Você topou com essa operação aqui. 1.432 mais 1.093. Vamos lá. Vamos resolver essa operação. Normalmente. 2 mais 3 fica 5. 3 mais 9. 3 mais 9. É 2.000. 3 mais 9 é 12. 12. É 25. 12. Muito bem. Eu só perguntei o 3 mais 9. 12. 5 agora. Sobe 1. 5. 1 mais 4, 5. 5 mais 0, 5. E 1 mais 1, 2. 1 mais 1. Beleza. A gente resolveu aqui. A vírgula. A vírgula. A vírgula. 2.535. Não é vírgula. É ponto. Vírgula. É ponto. Vírgula ainda. A gente está mexendo com a operação com vírgula ainda não. Pois muito bem. E eu quero verificar se essa operação está com a resposta certa. Aí eu vou recorrer à prova real. Que eu faço aqui do ladinho. Para poder diferenciar o que é a prova real e qual é a conta, vamos mudar aqui de conta. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a resposta. 2.525. Do mesmo jeitinho aqui? Oh, ele está feio. Não, do mesmo jeitinho, né? Esse 5 último aí também. Não, esse 5 aqui está feio. Não, vamos digitar. Vamos parar com isso. Mas eu quero que vocês entendam que para a gente fazer a prova real, a resposta vai ser o número de cima. 2.525. E aqui embaixo eu vou manter o mesmo número. 1.093. Continua o mesmo número de baixo. Aí, pergunto. O contrário é que se a operação é demais, a prova real vai ser de menos. Você vai ter o mesmo número de cima e embaixo? Isso. Pode ver, o mesmo número de baixo aqui, é o mesmo daqui, 1.093. O que eu coloquei aqui em cima foi a resposta da operação que vocês fizeram aqui do lado. 2.525. Aí, só que aí para fazer a prova real eu vou ter que trocar o mais, pelo menos, porque o contrário de mais é menos. E aqui a gente resolve essa operação. Se der este número aqui, quer dizer que a operação está correta. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Atenção, Adrien. Se der aqui na resposta da prova real o mesmo número de cima, quer dizer que a operação está certa. A gente vai fazendo aqui, ó. 5 menos 3, 2. 2. 2 menos 9, não tem como tirar 9 de 2. Então, eu pedi emprestado para o 5. O 5 fica 4. E o 2 vira 12. 12 tira 9, fica quanto? 4, 3. Fica 3. Fica 3. 4 menos 0. 4. 4. 2 menos 1. 1 menos 2. 1. Está certinho. Qual é a resposta? 1.432. Ou seja, o mesmo número daqui de cima. Então, você conferiu aqui, ó. Que a resposta da prova real é a mesma coisa do número de cima lá da outra operação. Você acertou. Você acertou na sua operação. É assim que a gente faz a prova real. É para verificar se a operação que você fez está correta. Então, mas lembre-se. Quando você for fazer a prova real, você tem que trocar o sinal. Se aqui é de mais, a prova real vai ter que ser de menos. Se por um acaso ali for uma operação de menos, a prova real vai ter que ser de mais. Tudo tem que ser ao contrário. E que começa? O sinal é o sinal. É para o contrário. Professor, seu medo. Professor, agora você está usando o Word ou o Paint? Eu estou usando o Paint. Ah. Então, Paint. É o Paint. Agora vamos fazer com uma operação ao contrário. Vamos pegar uma operação de subtração. Para você ver como é que o negócio funciona. e a prova real funciona mesmo. Vamos lá. 2.500... Menos 1.290. Vamos fazer aqui menos agora. Vamos lá, né? Vamos diminuir. 0 menos 0. 0. O 0, por favor. Aí. 0 menos 9. Não tem como. Vou pedir aqui emprestado para o 5. O 5 vai ficar 4. E o 0 vai virar 10. Eu acho que é 1.210. Calma, não dá a resposta ainda toda, não. 10 menos 9. Fica 1. 1. 4 menos 2. 2. 2 menos 1. 1. 1. 1.210. 1.210. 1.210. Agora vamos fazer a prova real para conferir se a resposta está correta. Aí, no caso, a gente pega a resposta aqui da operação. Primeiro, coloca lá no de cima. 1. 1.210. 1.210. E aí, a gente faz a operação. Mas aí, lembra da troca de sinal, gente. Aqui, a operação é de menos. Então, a prova real vai ser de quê? Que sinal que eu vou colocar aqui? Qual é o contrário de menos? Mais. O contrário de menos é mais. Aí, aqui, a gente vai somar. Tem que dar o número aqui de cima. Se não der 2.500, tem alguma coisa errada. Você vai ter que ir e fazer a operação. Zero. Vai dar. Professor, vai dar. Já era. Calma, moço. Vamos ver. Sabe por quê? Zero mais zero, zero. 1 mais 9, 10. Sobe 1. Sobe 1. 1 mais 2, 13. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. 1 mais 1, 2. 2. Mais 1, 2. 2, 3. 2, 3. Os mesmos 2.500. Aqui de cima. É o mesmo da prova real aqui de baixo. Se acontecer isso, sua operação está correta. Então, o lance da prova real é esse. Você pega a resposta, o número de baixo da mesma operação, inverte o sinal. Se for uma operação de mais, vai ser de menos. Se for uma operação de menos, a prova real vai ser de mais. E refaz a operação. Se der a resposta como resposta, o número de cima, quer dizer que você acertou. E a prova real deu certo. Tem como fazer isso também com multiplicação e divisão? Tem, tem, tem. Que aí você vai ver se sua divisão está correta. Mas, primeiro, deixa eu limpar isso aqui. Sim, sim, Salabim. E vamos fazer, então. Vou pegar aqui uma divisão aqui. 48 dividido por 2. 48 dividido por 2. Moleza, 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 moleza. Aqui a gente faz a divisão normal. Primeiro, fazer divisão normal. 48 Qual é o primeiro algarismo que vem? O 4 ou o 8? 8 4 4 Então, a gente separa o 4. Se o 4 é maior do que o 2, então dá para dividir ele. 4 palinhas para duas pessoas. Vai ficar quanto? Duas para cada. Duas para cada. Então, coloco o 2 aqui. E repete o 4 lá embaixo. Chegando aqui, diminui. 4 menos 4 0 0 Beleza. Acabou. Não. Você tem que abaixar o 8 que... Você tem que abaixar o 8. Coloco o 8 ali, ó. Coloco o 8 do lado do 0. Chegando aqui. Vamos dividir de novo. Dividir o 8 por 2. Vamos dividir de novo. 8 dividido por 2 vai dar... 2 O 8 dividido por 2 vai dar 4. É. 4 4 4 Então, a gente coloca o 4 aqui. E diminui aqui, ó. 8 menos 8 0. 0. 0. Qual é a resposta... Qual é a resposta, então, dessa divisão? 24, 0. 24, resto 0. Essa aqui é uma divisão exata ou não exata? Exata. Exata, porque deu resto 0. Se tivesse dado outro tipo de resto, seria não exata. Aí, como é que eu faço aqui a prova real para saber se a minha divisão está certa? Aí, você vai pegar a resposta da divisão, no caso aqui. Você vai pegar o 24. É para escrever. Agora, a gente escreve. Você pega o 24 na sua resposta. O 2. E você fez a divisão ali. E você vai fazer a operação, que é o contrário da divisão. O contrário da divisão... É a multiplicação. Multiplicação. Aí, faz o seguinte. Se, por um acaso, a sua multiplicação der esse resultado aqui, ó. 48. Der esse número. Quer dizer que você dividiu certinho. Aí, faz 2 vezes 4. 2 vezes 4. Eita, voada. 8. 8. 2 vezes 2. 4. 4. Então, aqui, ó. Então, deu o mesmo número do dividendo ali, ó. Da divisão, ó. Se... Repetiu aqui a mesma resposta, quer dizer que sua divisão está correta. Esta aqui é a prova real que você faz com a divisão. Aí, assim, você vê. Se o que você está dividindo está correto. Está com inseguro, está inseguro ainda? Está. Então, eu não entendi. Ele não está entendendo. Então, vamos fazer outra divisão aqui. Eu entendi. Porque é muito fácil você chegar e colocar a divisão mais fácil que tem, né? Mas aqui não. Aqui também pega as cabulosidades. Vamos fazer aqui, então. Então, 788 dividido por 8. Eita, professor. Eita, professor. Divisão é essa aqui que me ignorava. É, mas também a gente tem que fazer com que você imagine isso. Você está pensando que a vida é fácil? Não, senhor. Vamos pegar a divisão complicada também. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo 788. Qual é o primeiro algarismo que vem? 7. O 7 é maior ou menor do que o 8? Menor. Menor. Então, não dá para dividir. Você vai ter que juntar o 7 com o 8 aqui. E formar o número 78. Eita, exagerado. 78, professor. Aí, você tem que procurar na tabuada. A resposta aqui. Tem o 8. Vezes 8 dá 78. Procura lá. Vai, professor. Ué, mas cadê, professor? Não tem tabuada pronta, não? Ah, quer na boquinha, né? Não, parceiro. Vamos fazer a tabuada, então. Se não tem tabuada aqui, vamos fazer nós mesmos. O professor que está vendo pelo Google, não tem. Então, a gente vai fazer manualmente aqui, ó. 8 vezes 3. É bem fácil. 8 vezes 4. Fácil. 8 vezes 5. 8 vezes 6. 8 vezes 6. Estou encostando na boca, no ar, no fone. Ah, professor, vai demorar demais. É assim mesmo. 8 vezes 7. Às vezes a gente não tem tabuada na mão, igual agora. 8 vezes 9. 8 vezes 8. 8 vezes 9. 8 vezes 9. Ó, vamos até 8 vezes 9, tá ok? Aderno. 8 vezes 10. Hum. Ah, não precisa de 8 vezes 10, não. Não precisa de 10. 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 Dê aí, professor. Quem não tem tabuada, a gente faz a nossa aqui, ó. Se não tem, a gente faz. Tio. O que foi, José Alencar? Tio pra fazer no caderno? Não. Isso aqui é só um exemplo. Professor, mas eu vou... Eu tô mostrando um exemplo pra vocês. Você escreveu as contas no caderno? Não, 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 não. Eu não pedi pra mexer com o caderno ainda. Calma, calma, calma. Calma, Maria. Nós já fizemos aqui a tabuada. Já que nós não temos tabuada aqui, tonta, vamos fazer aqui. 8 vezes 1 é 8. Agora fala pra mim, 8 mais 8. O que eu paro no barco, então? Tá bom, velho, é sério, hein? 8 mais 8. A mãe já tá reclamando. Eu nem fia. 10 vezes... É 16. 16. 16. Conta aqui a resposta. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 8. 16 mais 8 é 24. Então, a resposta do próximo. 8 vezes 3 é 24. 24. 24 mais 8. 32. 4. Tem 22. 32. 32 mais 8. 40. 40, exatamente. 40 mais 8. 48. 48. Chegou no 78? 56. Tem 72. Tem 62, professora. Eu acho que é o mais perto. Calma lá. Vamos ver, então. 48 mais 2. 56. 4. 56. 56 mais 8. 64. Ah, não. É 74 mais 8. 72. 74 mais 8 dá igual a 72. E, opa, então chegamos aqui. Então, isso que eu tô falando. Porque 8 vezes 10 é 80. 80 não pode, porque 80 é maior que 78. Na hora de fazer a conta de menos, não vai dar certo. Então, vamos pegar aqui, ó, 72. Pega o 72, coloca aqui embaixo o 78. Menos. Sei, mas tem um número aqui, ó. O 72 é o quê? É 8 vezes? 9. Então, a gente tem que colocar o 9 aqui, ó, embaixo do L. Agora, a gente diminui. 78 menos 72. 8 menos 2. 6. 6. 100. 7 menos 7. 0. 0. Então, aqui ficou a resposta 6. Terminou? Não. Não. Terminou, não. Abaixo o 8 lá pra perto do 6. Pra formar que número? 68. 68. 68. Então, o que a gente faz com o 68? Divide por 8. Divide de novo. Aqui na tabuada do 8, tem 68? Não. Mateus, chega perto de 68? 64. 64. Então, 64 que a gente vai usar. Colocamos 64 aqui embaixo, no 68. E aqui, ó. 64 é o quê? Foi 8 vezes? 8. Então, a gente põe esse 8 aqui, ó. Do lado do 9. 91. E o 68 menos 64, a gente diminui. Essa conta não é exata. 8 menos 4 vai dar quanto? 4. 6 menos 6? 0. Tem mais algum número pra baixar? Não. Então, aqui vai ficar isso aqui mesmo. Resposta 98, resto 4. Restou 4. Então, essa aqui é uma divisão? Não é exata. Não é exata. Não é exata. Ué, mas, professor, tem como fazer prova real com divisão não exata? Tem. Tem. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Agora, nós vamos pegar aqui o 98, que nós vimos lá, que é a resposta da divisão. 98. Vamos pegar o 8 e multiplicar. Lembrando, a prova real, você usa o sinal contrário. Se a operação que você está fazendo é demais, a prova real vai ser diminuindo. Se você está dividindo, a prova real vai ser de vezes. Então, a gente pega sempre a operação que é o contrário. Vamos fazer 98 vezes 8. 8 vezes 8, está quanto? Eles falaram agora. 64. 64. 64. 64. 64. Sobe o 6. Não. 8 vezes 9, dá quanto? 72. 72. 72. 72 mais 6. 78. 8. Isso. Obrigado aí. 78. Aí você fala, ué, professor, aqui deu 784. E ali está 788. Então, está errado. Vocês estão lembrando que restou quanto? 4. Ou seja, se eu colocar esses 4 mais ali, fica... Aí, se você tomar com o resto mais 4... 4 mais 4? 8. 8. Repete o 8. Repete o 7. 78. Aí, ó, dá o mesmo aqui, ó. 788. Dá a divisão. É o mesmo 788 da multiplicação. Da prova real que você fez de... Tá bom. Então, isso aqui é mostrando para vocês que até com divisão não exata, tem como fazer a prova real. Mas, fazer a prova real, você só precisa de uma coisa. Então, vezes seria dividido. Você sempre tem que pegar a resposta, o número de baixo e fazer a operação que é o contrário da que você fez. Professor, mas, e se o número for muito verde? E aí, a gente tem que usar a divisão para 3 algarismos. Não é nada mesmo. Dá para você fazer a prova real com divisão com 3 algarismos. Você vai ter que fazer a multiplicação com 3 algarismos. Se, por acaso, a divisão for de 2 algarismos, a multiplicação também tem que ser com 2 algarismos. Tudo depende do número que está lá dentro daquele L da divisão. E, falando em multiplicação com 2 algarismos, esse vai ser o tema da próxima técnica que eu vou mostrar para vocês agora. E que é importante vocês saberem. Multiplicação por 2 algarismos. Eita, professor. Eita, professor. Vai vir chumbo grosso. Não, vai não. Vai não. Vai não. Vai não. É simples. Vamos lá. Você quer... Vamos lá. Vamos fazer, por exemplo, aqui. Vamos pegar mais fácil. Vamos pegar aqui uma situação mais fácil. Por exemplo, vamos pegar aqui vocês aqui. O meu cobaia de hoje vai ser o Adrian. Vamos pegar o Adrian aqui hoje. Vou transformar ele como minha cobaia. Bom, eu quero... Vocês sabem, né, que o Adrian, ele começou o primeiro emprego dele agora. Agora, ele começou o primeiro emprego dele agora fazendo brigadeiro para vender na parada de ônibus. É, isso mesmo. Isso mesmo. Para conseguir uns trocadinhos, ele está fazendo brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Está vendendo na parada. Beijinho para fazer brigadeiro na vida real. Aí, é o seguinte. A gente sabe que, por dia, ele fatura com a venda dos docinhos que ele faz, por dia. Você vê, o homem é agonado. Ele fatura, por dia, 82 reais. 82 reais. O homem vende muito por dia, então. Opa! Os brigadeiros é muito bom. É, ué. Aí, beleza. Se o Adrian, ele vende 82 docinhos. 82 reais de docinhos por dia. Quanto ele vai faturar em um mês? Contando sábado, domingo e feriado. Lembrando que esse mês de hoje... Nós estamos no mês de junho, né? Mês de junho é mês 30. É mês de 30... Não, mês de 30 dias, não. Vamos pegar o mês que vem. O mês que vem é mês de julho. Mês de julho é de 31 dias. Aí, eu quero saber, no mês todo, quanto de dinheiro que vai ganhar o Adrian, só com a venda dos docinhos dele. E isso aí, incluindo sábado, domingo, feriado, dia santo. Tudo. Tudo. Aí, quer saber o total que ele vai receber. Então, a gente faz a operação de vezes. Aí, eu vou saber o total que ele vai receber por mês, com a venda dos docinhos no mês de julho. Então, eu peguei 31, porque o mês que vem é de 31. Aí, beleza. Como é que eu faço uma operação dessa aqui, professor? Um vezes dois, dois. P, 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 p. P, 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 p. Primeiramente, você tem que saber que... Pra divisão das casinhas. Você sabe que aqui é o lado da unidade, e aqui é o lado da dezena, certo? Então, você começa primeiro pelo número que está do lado da unidade. Você olha para o número que está aqui embaixo. Qual o número que está na unidade? O 3 ou 1? Então, você vai começar pelo 1. Finge que o 3 não existe. Pague e conta que o 3 não existe. Depois a gente volta com o 3. Então, você vai fazer tipo 82 vezes 1. O número é o zero. Aí, você faz lá. 1 vezes 2. Eu quero. 2. 3. Se for vezes... 1 vezes 8. 8. 1 vezes 8. 8. Beleza. 2. Se for vezes... Agora, não subiu nenhum número. Não subiu nenhum número. Porque, às vezes, tem a operação que a gente sobe o número aqui para cima, né? Se por um acaso tiver subido o número, você tem que apagar tudo. Senão, vai atrapalhar a próxima operação. Aí, beleza. Você já fez aqui com o 1. Vamos, agora, fazer com o 3. Fingir que o 1 não existe. E fazer com o 3. Deixa eu ajeitar o 3. E agora, a gente finge que o 1 não está mais aqui. Vamos fazer 82 vezes 3. Só que, antes, na unidade, já que você está começando com o número que está na dezena, você faz... Você coloca um zero aqui antes. E você vai colocar a resposta aqui embaixo. Mas, antes, coloca um zero. Você pode colocar ou qualquer sinal aqui. Por exemplo, vou botar aqui uma estrelinha. Embaixo do número que está na unidade. Embaixo do 2. Então, vou continuar multiplicando a partir daqui. 3 vezes 2 dá quanto? 3 vezes 2 dá 8. 6. 4. 3 vezes 8? 16. Não, 24. 24. 24, gente. Você falou vezes 2, professor. Eu falei 3 vezes 8. Dá 24. Beleza. Então, vai ficar desse jeito a resposta? Não. Você passa o traço aqui embaixo. E soma. E você soma a resposta de cima com a resposta de baixo. É a resposta de 82 vezes 1 com a resposta de 82 vezes 3. Mas, aqui, você tem que prestar bem atenção. Porque o 4 não fica embaixo de número nenhum. Nem o 2. Aí, a gente faz aqui. 2 mais nada. 2. 8 mais 6 vai dar quanto? 4. 14. Sobe 1. 1 mais 4. 4. 1 mais 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Dá 2.520. Nada mais 2? 2. 2. Então, a resposta aqui... 2.542. 2.542 reais. Mas, é tudo isso que o Adrian vai ganhar por mês, vendendo os docinhos dele na parada de ônibus. Então, é esse o que você faz. Tá vendo aí, ó? O pessoal que faz docinho lucra muito. Quem faz bolo aí, lucra pra caramba. Se vender todo dia, inclusive, sábado, domingo, feriado, dia santo, fatura bacana. Então, vai vender... Então, é essa. Então... Mas, como eu tenho que ter um, professor? Essa aqui é a tática. Tá vendo? Claro, bem. Então, essa é a tática. Primeiro, você faz com o número que está na unidade. Depois, coloca aqui alguma coisa, uma estrelinha, um zero, alguma coisa aqui. E faz com o número que está na dezena. Multiplica com o número de cima, o número que está na dezena. Soma as duas respostas. E aí, você tem o resultado da multiplicação com dois algarismos. Esse é o segredo da técnica. Vamos fazer outro aqui. Vamos pegar aqui 34. Eu adotei 30. Quinta, vamos ficar. Eu adotei 34. E eu adotei dois. Ganhou? Sério? 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 Profissão? Sério? Sério? Tá, gente! Só não pegar o número passinho. A gente vê também que faz com os complicados. Vou fazer mais essa aqui com vocês. 34 vezes 26. 34 vezes 26. Então, olha aqui para o número de baixo. Olha aqui para o número de baixo. Primeiro, eu vou começar a fazer 34 vezes... Vezes 2 ou vezes 6? Vezes 6. Primeiro, você tem que ter 4 vezes 6. O 2, você finge que não existe. Pague e conta que o 2 não existe. Para a gente poder multiplicar bem. 6 vezes 4 dá quanto? 6 vezes 4? 2 vezes 4 dá igual a... 8. 6, 2... 6, 2... 6, 6... Não. É mais de 6. 6 vezes 4. Eita, boa! 24! 24! 24... Sobe 2. 6 vezes 4. Sobe 2. 6 vezes 3 dá quanto? 6 vezes 3 dá... 12! Dá 18! Não. 18! 18 mais 2. Acertei! 18! 20! Isso, 20! Resposta, então, de 34 vezes 6... 204! 204! Subiu o número lá para cima? Subiu? Sim! Então, a gente apaga aí, para não atrapalhar a próxima operação. Aqui embaixo, vou colocar aqui a estrelinha aqui de novo, embaixo do 4, que é para não atrapalhar a resposta de 34 vezes 2. Agora, fazer o seguinte, fingir que o 6 não existe e fazer 34 vezes 2. 2. 4 vezes... 2 vezes 4 dá quanto? 8! 8! 8! 8! Então, vou colocar o 8 aqui embaixo, ó. Do lado da estrelinha. 2 vezes 3. 9! 9! Não! 6! 6! Coloca o 3 aqui embaixo do 2. Então, já terminei. Agora, passa o traço embaixo e soma. Você faz a operação de mais. Aqui, ó. 4 mais nada... 4! 4! 0 mais 8... 8! 8! 2 mais 6... 8! 8! 8! 7 e 84! A resposta deu 884. 884! Isso! 884! Então, ó. Vocês viram, a tática funcionou com esse aqui também. Só prestando atenção que quando subir algum número aqui para cima... Por exemplo, aquele 2 que ficou aqui, você apaga ele. Senão, ele vai atrapalhar a próxima conta. Então, primeiro eu fiz 34 vezes 6. Depois, 34 vezes 2. 2! E lembrar aqui, ó. De sempre colocar essa estrelinha. Ou coloca o zero. Ou coloca outro símbolo da sua preferência. Por quê? Porque a gente está começando a calcular com o número que está na dezena. É por isso que a gente coloca esse espacinho aqui, ó. No número que está na unidade. Então, esse é o segredo de se fazer multiplicação com dois algarismos. Primeiro você faz com o número que está na unidade. Depois, você multiplica o número que está na dezena. E sempre prestando atenção de colocar esse símbolo aqui, ó. Coloca essa estrelinha aí. ou um zero, antes de começar a outra operação, certo? Agora... Certo! Agora é o seguinte. Vou propor outra operação aqui. Mas agora, quem vai falar tudo agora vão ser vocês. Eu não vou falar nada. Tio! Tio! Eu só vou ajudar a organizar os números. Ô, tio! Fala, José Alencar. A gente vai fazer o quê? Que hora eu vou fazer o dever no caderno? Calma, homem. Vamos esperar a explicação aqui. Presta atenção na explicação primeiro. Não, não. Shhh! Pra que essa pressa? Calma! Vai ter o dever no caderno, sim. Mas calma! Tenha muita calma nessa hora. Muito bem. 14 vezes 23. Agora é vocês que vão falar tudo. Eu não vou falar absolutamente nada. 14. 14 não. 3 vezes 4, 3 vezes 2. Ah, não. Peraí, peraí, primeiro. Eu vou fazer 14 vezes 3. 14 vezes 2. 3 vezes 2. Finge que o 2 não existe. Isso, exatamente. 4 vezes... 3 vezes 4 dá quanto? 3 vezes 4 dá 12. Sobe 1. Fica o 2 embaixo. Isso, sobe 1. E agora? 3 vezes 1? 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que você subiu? 4. 4. 42, exatamente. Agora eu faço 14 vezes 2, né? Sim. Mas antes eu tenho que fazer alguma coisa. Tirar o 2. Tirar o 3. Ah, não é bem o 3, não. Eu tenho que tirar algum outro número. Eu tenho que tirar o número daí. 1. Isso. 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 Senão ele vai atrapalhar a outra conta. Aqui embaixo eu vou colocar o quê? O asterisco. Isso. Coloco o asterisco aqui para não atrapalhar a próxima conta. Asterisco ou estrelinha. Não sei se... Vocês que sabem. Agora eu faço 14 vezes 2. 4 vezes 2 dá quanto? 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8. 8. 2 vezes 1. 4. Eita. 8. 2 vezes 1, gente. 2, 2, 2. 2, gente. 2, 2, 2. 2, 2, 2. E feijão. Exatamente. 14 vezes 2, 28. Agora a gente junta tudo. Junta tudo e... soma. Soma. 2 mais nada aqui vai ficar quanto? 2. 4 mais 2. 12. 12, sobe o 1. 1 mais 2. 3. 3, 2, 3, 22. 14 vezes 23, 322. Está vendo aí? Vocês fizeram essa sozinha. Só ajudei a organizar. Eu só ajudei a organizar os números. Só isso. Mas essa aqui vocês fizeram só um. Então vocês dão conta sim. De fazer... Alguém sabe fazer isso? A explicação com dois algarismos. O que faz? É só capixar. E lembrar dos passos. Primeiro eu faço o número que está na unidade. Depois o número que está na dezena. Dezena. Antes de fazer o número que está na dezena, ela coloca lá a estrelinha, o asterisco. Dá o espaço. Ok? Senão vai dar a resposta errada.